Este grave acidente na tarde de domingo vitimou duas pessoas na PR-280, praticamente em frente ao posto Cambrusse 2. O veículo Cerato seguia no sentido Pato Branco a Mariópolis quando o motorista perdeu o controle do veículo, que bateu forte no barranco e capotou. Uma testemunha que seguia pouco à frente teria dito que o carro estava em alta velocidade. Quando o motorista perdeu o controle, bateu no barranco e voou por cima da pista, caindo do outro lado da rodovia. Duas pessoas morreram. A vítima, Jurandir May, de 59 anos, foi ejetada pelo parabrisa dianteiro do Cerato, sendo esmagada pelo carro. A segunda vítima, identificada como Cauê Gustavo de Godóis, 12 anos de idade, o passageiro, foi ejetada pelo parabrisa traseiro do veículo e ficou presa nas ferragens. Quando o corpo de bombeiros e a equipe do SAMU chegaram no local, já não havia o que fazer. O SAMU solicitou o apoio. Nós deslocamos com o nosso caminhão, a BTR, para prestar esse apoio. E chegando ao local, infelizmente, encontramos duas vítimas com graves ferimentos, múltiplas lesões e em óbito. Então, o nosso trabalho foi sinalizar a rodovia, isolar o local do acidente e acionar os órgãos competentes, a polícia científica e a polícia estadual rodoviária para assumir o local da ocorrência. Esta arma, sob o capô do veículo, é, na verdade, uma pistola de airsoft que deveria pertencer a uma das vítimas ou ao proprietário do carro. Informações dão conta de que o veículo foi emprestado para o condutor para vir até a cidade buscar alguma coisa. Todos estariam participando de um domingo de confraternização em um sítio no interior de Mariópolis. Um detalhe que chama a atenção é o depoimento do médico do SAMU, doutor Osvaldo. Segundo ele, nenhuma das vítimas usava o cinto de segurança. Lesão muito grave, né? Duas pessoas num carro, um capotamento sem cinto de segurança, duas pessoas ejetadas com lesões muito graves, né? Assim, infelizmente, mais um acidente que vem chocar aí o pessoal, né? Com excesso de velocidade, né? E resultado fatal, infelizmente. O veículo Cerato é dotado de uma excelente tecnologia de segurança veicular. Além dos airbags, possui barras laterais de segurança nas portas. O habitáculo do veículo não foi severamente afetado e, talvez, se as vítimas não tivessem sido ejetadas, por não estarem utilizando o cinto de segurança, o desfecho tivesse sido outro para esta tragédia.